Olá, amigos do Botequim GP, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do nosso quadro de entrevistas. Hoje a gente está fazendo uma entrevista gravada e não ao vivo, mas temos um convidado muito especial aqui para conversar com a gente. Ele que é piloto da Fórmula 2 brasileiro, nossa esperança para um futuro na Fórmula 1. Convido aqui Felipe Drogovic, muito obrigado pela sua presença aqui e seja muito bem-vindo. Olá, Will. Muito boa tarde, Bote. Não sei quem vai estar assistindo isso, mas muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui e vamos bater um papo legal. Com certeza. E antes da gente começar, só aqui dizer que esta entrevista, este programa, é um oferecimento aqui dos nossos apoiadores do Botequim GP, que contribuem com o crescimento do canal. E se você ver valor em nosso trabalho, seja um apoiador você também, clicando aqui em Seja Membro no YouTube. E se você está assistindo esse vídeo, ele não é ao vivo, mas ele vai ser publicado como estreia, você pode também deixar um superchat aqui para a gente. perguntando lá para o passado, para a gente entender toda a sua história com o automobilismo. E a primeira pergunta que a gente sempre faz é, qual é a sua primeira lembrança de Fórmula 1 ou de automobilismo em geral? Bom, a primeira lembrança, acredito que seja, bom, minha família sempre gostou muito, sempre comentou, toda vez que a gente estava reunido, todo dia eu ia para a empresa do meu tio, no almoço sempre falavam, mas meu tio sempre comentou de automobilismo para mim. Mas eu tenho uma lembrança muito legal, que é, normalmente eu dormia na casa do meu tio de sábado para domingo, no final de semana, e eu lembro de acordar no domingo e acordar tarde, chegar só no final da corrida e está o Schumacher vencendo. Então isso é uma lembrança bem legal. E foi, você falou do Schumacher, assim, foi o Schumacher, ou foi algum outro piloto, ou algum carro, alguma coisa, assim, que despertou a sua paixão por Fórmula 1? Como é que, como é que, essa, você viu, mas isso se tornou uma paixão que você falou, olha, é isso que eu quero para a minha vida? Bom, acho que, é, desde pequenininho eu sempre gostei já de assistir, né, acho que não foi nenhum piloto específico, mas, em si, a categoria, e minha família nunca me forçou a nada, mas me senti louvor no começo, ela me deu oportunidade. E aí eu comecei com carrinhos de autorama, depois fui para os carrinhos de comandados, e dali eu testei um kart e gostei muito. E dali começou, eu comecei a pegar mais gosto pela coisa, então foi uma coisa bem natural. E você, você, isso, você começou do kart, foi em Maringá, é isso? Foi em Maringá, acho que a primeira vez que eu andei de kart, se não me engano, foi em Campo Morão, que é uma cidade ao lado, mas, sim, sempre ali, eu comecei a ir no nível bem regional. Você é de Maringá? Sou de Maringá, Paraná. Nascido lá? Nascido, nascido eu vivi lá até os 13 anos, 13, 14 anos, depois vim para cá, por causa do esporte. Legal, não, é que eu estou te perguntando isso porque eu sou de Mandaguari, que é do lado de Maringá. É, falei muito tempo em sacudade lá, então... Ah, legal. É uma região muito boa, né? Uma região muito boa. E, Felipe, e dessa primeira experiência com kart, que você começou a andar de kart, desenvolveu sua paixão pelo esporte, como é que foi que a paixão acabou virando profissão? Bom, eu acho que, desde que eu comecei, 2008, 2009, foi uma coisa bem tranquila, mesmo já fazendo o meu primeiro ano no Campeonato Brasileiro, nas categorias que, no caso, era a Mirim, né? A primeira categoria do kart, depois o cadete. E eu acho que eu despertou, realmente, a... Deu um clique, realmente, que eu podia fazer alguma coisa no esporte, foi quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro de Kart, em 2011. E ali, sim, eu pensei que eu poderia seguir uma carreira nisso. Mas, lógico, né? Sendo muito novo ainda, acho que você não tem noção da grandeza de tudo, mas foi seguindo uma coisa bem natural. E tudo que eu corri, praticamente, eu consegui ter bons resultados ou ganhar. Então, assim que eu tinha bons resultados, conseguia ganhar, eu tentava ir para um nível acima, um nível acima. E foi assim que chegamos aqui na Fórmula 2. Mas, antes da Fórmula 2, você foi para o automobilismo alemão, na sua primeira experiência com o carro de Fórmula. E como é que foi? Como é que você foi parar lá? E como é que foi a sua experiência no automobilismo alemão? Bom, primeiro de tudo, eu... Está dando um eco. Não, pode... Não, eu tinha dado um eco. Estava conseguindo ouvir a minha voz. Mas... Eu saí do kartismo brasileiro, fui para o kartismo europeu em 2013. Comecei a morar na Europa em 2014. Fiz 2014, 2015, de kart. Tive bons resultados, daí fui para os monopostos em 2016. E fiz 2016, 2017 na Fórmula 4 alemã. Para quem não sabe, a Fórmula 4 não tem campeonatos internacionais, só nacionais, né? E os dois mais fortes eram o italiano e o alemão, e até então o alemão era o mais forte. E, sim, tive dois anos muito bons. Primeiro ano, a gente tentou fazer um ano mais discreto, com uma equipe mais simples, realmente, para eu aprender essa passagem aí de um kart para o monoposto. Segundo ano, eu já tive bons dados. Foi o maior vitorioso do ano. E eu acho que acabei em terceiro ano. Pouquíssimos pontos do primeiro colocado. Então, foi uma boa transição do kart para os monopostos. E depois, você foi para a Ásia, né? Foi correr a MFR Challenge e lá você dominou completamente a categoria, né? Sim, a MFR Challenge, nós competimos, ela entra e fica dando um eco que convido eu mesmo, não consigo falar direito. Para mim, está no fone aqui. Mas, enfim, tinha parado, mas a MFR Challenge, nós corremos entre o primeiro campeonato de Fórmula 4 que eu fiz e o segundo, e depois, no final desse campeonato do segundo ano que eu fiz Fórmula 4, e esse MFR Challenge é basicamente criado para os pilotos europeus ou de qualquer parte do mundo, mas principalmente para os europeus que realmente não conseguem treinar na Europa por causa do frio e por causa que tudo para, né? Durante o inverno, a gente corre nesse campeonato aí realmente para se manter na ativa. E é um campeonato FIA, então tinha gente forte, sim. E foi muito bem. No primeiro, eu acabei em quarto. Na segunda vez que eu corri, na segunda vez que eu corri, fui campeão com acho que 10 vitórias e 16 coisas. Então, foi muito bom. E me ajudou a preparar muito para o Eurofórmula Open, que foi o campeonato que eu fiz em 2018, no ano sucessivo, que eu tive 14 vitórias de 16 corridas, se não me engano, foi excepcional. Certo. E aí, 2019 foi para a Fórmula 3 e foi o seu ano mais complicado, assim, na sua carreira? Foi, foi, foi. Sem dúvidas, foi o ano mais complicado que eu tive. Eu acho que eu acabei pegando uma equipe que tinha capacidade para andar na frente, mas tudo que ocorreu ali durante o ano não ajudou. A gente acabou um pouco... Nós começamos o ano com um pouco o pé atrás no desenvolvimento do carro, porque até então era um carro novo e a equipe inteira ficou para trás durante o ano inteiro. E até hoje eles não estão conseguindo ter um bom desempenho na Fórmula 3. E fui o melhor da equipe e acredito que eu acabei em 14º no campeonato. Então, foi um campeonato muito difícil. Isso não é bom para o psicológico, né? Todo mundo acaba julgando e tudo mais. E você perde muita confiança com isso, você acaba questionando o mostreiro. Mas, enfim, eu acho que foi um ano ruim nas pistas, mas que me fortaleceu muito e me fez aprender bastante coisa. E fui para 2020 na Fórmula 2. Fiz um passo que todo mundo achava que não era o certo, mas eu sentia que era o certo e realmente foi o que aconteceu. Foi o melhor passo que eu já fiz na minha carreira. Fui para a Fórmula 2 e com a equipe mediana. A gente conseguiu desenvolver muito com essa equipe mediana para ela virar uma equipe quase de ponto, ou pelo menos nas coisas que eu ganhei. que conseguiu três vitórias no ano passado. A equipe realmente era muito boa nessas corridas. Então, foi um passo extremamente certeiro. E agora, em 2021, segundo ano na Fórmula 2 com a equipe de ponto. Você foi, estreou em 2020, fez... Você esperava, quando você entrou na Fórmula 2, como você falou, era um passo que muita gente às vezes julgou que talvez pudesse ser um passo, como a gente fala, maior que a perna, dependendo. Mas você chegou na Fórmula 2, foi muito bem, venceu três corridas. Você já esperava esse grande desempenho que você teve, principalmente vindo de um ano complicado? Ou te surpreendeu até você mesmo? É... Eu acho que... Bom, acredito que foi um ano muito inconstante para mim, mas, pelo menos, quando eu tinha resultado bom, foi extremamente bom. Então, isso foi o que me surpreendeu positivamente, a parte dos resultados bons. O que me surpreendeu um pouco negativamente foi essa inconstância. Eu achava que eu poderia ser um pouco mais constante nos pontos, mas eu acho que eu até escolher entre um outro, eu escolheria como aconteceu. Foi extremamente bom. O ano... Na maioria das vezes que a gente entra aqui, eu conseguia fazer bem nas pistas. Eu tinha bons resultados e consegui sair o máximo do carro. Consegui aprender muito. Isso é o mais importante. No ano de estreia na Fórmula 2. Então, acredito que foi o ano... Ó, a melhor escolha que eu poderia ter feita. E, realmente, não esperava vitórias. Esperava bons resultados, esperava estar constantemente ali nos pontos, mas nunca esperei vitórias. Então, isso, com certeza, me surpreendeu positivamente. Legal. E agora, 2021, nova equipe, novo companheiro, novo formato. E a primeira pergunta é com relação a isso. Sobre esse novo formato da Fórmula 2, com três corridas, qualificação, qualificação, que daí essa qualificação vale só para a terceira corrida, dois grids invertidos. Te agradou esse formato? Ou você preferiu do ano passado? Bom, esse formato não é o que todos querem. Eu acho um pouco complicado e acho que dá muita chance para quem não anda na frente normalmente. Mas a gente tem que ver os lados positivos também. É legal a gente ter a nossa coideia principal no domingo, junto com o da Fórmula 1. E também nós temos um pouco mais de atividade na pista no sábado. Então, tem os lados positivos e negativos. Acho que todo mundo prefere o formato antigo, mas é o que é. A gente não pode mudar isso. Então, acho que a gente tem que realmente ver os pontos positivos. E dessas, serão oito rodadas triplas, e cinco delas vão ser em pistas de rua. Mônaco, Abu Dhabi, tem a nova lá da Arábia Saudita. Você gosta desses circuitos de rua, ou você prefere mais o circuito tradicional mesmo, com Monza, Seawerson? Olha, eu não tenho uma opinião ainda completamente consolidada, principalmente porque eu só andei uma vez em pista de rua, e foi em Macau, que é a pista de rua mais paudeira, digamos assim. Mas eu gostei muito da experiência lá. Então, eu acredito que também nessas outras pistas que eu vou conhecer agora esse ano, seja da mesma forma ou ainda melhor. Mas tem que esperar para ver. Realmente não sei. Eu gosto muito. Minhas pistas preferidas são pistas normais, mas eu acredito que as pistas de rua desse ano podem ser bem divertidas, sim. E falando dos circuitos de rua, onde é um pouco mais difícil ultrapassar, o muro está logo ali, como é que vocês pensam em termos de estratégia? Tem muita diferença de uma estratégia para um final de semana, de um circuito de rua, para um circuito normal, vamos dizer assim, para você capitalizar o máximo de pontos possível nessas três corridas, visto a dificuldade de ultrapassagem, como você falou, pilotos que não andam tanto na frente vão estar andando na frente em uma pista como o Mônaco, por exemplo. Como é que pensa a estratégia para conseguir o máximo de pontos no final de semana? Bom, eu acredito que vai ser um pouco complicado para muitos e... Na verdade, ninguém sabe, realmente. Nós só tivemos uma oportunidade para ver como esse formato está funcionando e com certeza em pista de rua vai ser diferente. A nossa técnica durante o final de semana para uma pista de rua é um pouco mais calma, digamos assim, você tem que realmente pegar o ritmo da pista e deixar o ritmo chegar até você, né? Em vez de você forçar o limite do tempo, até porque você... Se você não conseguir completar o treino, é muito tempo de pista que você perde e isso é extremamente importante. Mas, ao mesmo tempo, você disse... Antes, classificação era 100% para uma corrida de pista de rua, né? E agora, esse ano, com esse formato diferente, talvez não seja tão importante assim. Logicamente, todo mundo vai tentar fazer a pole, porque realmente é a melhor estratégia que tem, mas, sim, perde algum... Uma porcentagem de importância a classificação, sim. E se, por exemplo, se você faz a pole, né? Na classificação, você vai largar só na terceira corrida. E se o carro quebra, né? Nas duas corridas anteriores, assim, dá tempo de arrumar? Dá tempo de conseguir... Ter essa vantagem, assim, né? Tipo, você foi o mais rápido no sábado, mas você só vai largar na frente no domingo e tem duas corridas nesse meio. Dá tempo de organizar e realmente a pole ser uma vantagem? Sim. Você está vendo o meu cumpelho de equipe no Bahrein. Ele fez a pole. Na primeira corrida, teve uma corrida muito discreta. Largou em décimo, acabou em oitavo, não sei, sétimo. Não conseguiu ter um bom ritmo. Ou nono, não lembro. Mas lá na frente, na segunda corrida, por causa do green divertido da primeira corrida, acabou na frente na segunda corrida e depois ganhou a terceira corrida. Então, eu acho que essa é a melhor estratégia possível. Acabou... Ele está lá com o maior número de pontos. Então... É... Eu acho que está um pouco cru ainda para todo mundo, realmente, para saber como que a gente vai... Como é que é a melhor estratégia possível. Mas, por enquanto, está todo mundo desse jeito, né? Tentando realmente fazer a pole, andar bem na corrida principal da do domingo e tentar ganhar o maior número de pontos possível nessas do meio aí. Certo. E, bom, a primeira etapa não foi muito boa para você. Você conseguiu marcar apenas dois pontos. Quais foram os principais problemas que você enfrentou ali no Saki? Bom, foi um final de semana extremamente complicado. Ritmo nós tínhamos de sobra. Eu comecei no final de semana com o primeiro lugar no treino. Depois fui para a classificação. O primeiro set de pneus na classificação era a primeira colocada. Depois, o segundo jogo de pneu era o terceiro. Então, eu acho que sempre nós estivemos ali entre o top 3 facilmente, digamos assim, né? Toda vez que a gente estava na pista, nós estávamos ali. E depois, a primeira corrida ela ganha de oitavo. A primeira volta estava com o meu coelhão na minha frente e ele acabou tendo que desviar de um contato à frente e acabou freando no meio da reta para desviar de um contato e eu acabei encostando nele. Quebrando minha asa, furando o pneu. Pois, tive que parar no bólico para trocar asa e pneu. Isso demora muito. Daí, saí do boxe, fiz a corrida inteira com o pneu macio, que era o pneu melhor que tinha entre o macio e o duro. Acabei chegando em décimo sexto, se não me engano. Daí, indo para a segunda corrida, largando em décimo sexto, tive uma ótima largada até quarto colocado. Passei muita gente nas primeiras voltas, já falei quarto, indo para terceiro. e meu adversário acabou que não me viu quando eu tentei fazer outra passagem, acabou fechando em mim, tendo contato e isso trouxe o septicard para a pista. Todo mundo tinha o outro jogo de pneu para fazer o pitstop e eu não tinha. Então, na Fórmula 2, todo mundo sabe que se estando de pneu velho na frente, todo mundo de pneu nu é a mesma coisa que se estando no gelo. Então, acabei fora dos pontos ali. Uma coisa que também estava fora do meu controle, praticamente, como na primeira como na segunda e na última praticamente, eu era um dos pouquíssimos pilotos que estavam na estratégia, jogar com os pneus macios, acabar com os duros e realmente não foi a estratégia certa, principalmente por causa do safety car. Tivemos alguns incidentes na primeira parte da corrida que era onde a gente deveria ter a nossa vantagem e ganho. Basicamente, a gente deveria ganhar um pouco de vantagem para depois fazer o pitstop e o pessoal que estava na outra estratégia ganhar no final. Mas com esses que nós tivemos no começo da corrida, a gente matou toda essa vantagem que a gente tinha. Então, foi bem complicado o final de semana, cheio de coisas que não aconteceram fora do nosso controle, mas acho que tem que pegar um ponto positivo que o ritmo era extremamente bom. bom, e você está hoje a 39 pontos da liderança do campeonato. Você acha que ainda dá para buscar essa briga realmente pelo título ou ainda vai, acha que de repente o seu objetivo nessa temporada já está mudando um pouco, de repente, chegar ali, top 3, alguma coisa assim, ou você não, 39 pontos é difícil, mas eu ainda quero buscar esse título. Não, lógico que dá, senão eu não estaria aqui, tem muita coisa ainda pela frente, então não tem como pensar de outra forma, se eu estivesse pensando assim, eu já estava pensando no ano que vem, tem como buscar, ainda tem como ganhar o campeonato por muitos pontos, então é por isso que a gente está aqui e eu acho que tem, a gente tem potencial para isso, porque realmente a equipe está trabalhando muito bem e eu sei que eu estou andando muito bem, até julgando o meu final de semana no Bahrein, e eu julgo o meu trabalho muito bom, eu acho que eu fiz tudo o que eu fiz na pista, foi bem, foram só fatores externos que impediram a gente de pegar muitos pontos também. E vocês fizeram testes em Barcelona esse final de semana, você foi o mais rápido e até elogiou bastante o carro, falando que o carro era muito bom em qualificação e mesmo com essas, testaram em Barcelona e vão correr em Mônaco, que são características totalmente diferentes, você espera que o carro tenha esse mesmo desenho em Mônaco que vocês consigam andar na frente? Bom, eu espero que sim, logicamente, não tem nada a ver uma pista com a outra, então, nunca andei em Mônaco, mas vendo os resultados da equipe no passado, Mônaco foi sempre uma pista que eles andaram bem. Então, eu estou confiante que eu posso andar bem lá também, logicamente, é uma pista nova para mim, nunca andei lá, então, vou ter que me acostumar bem rapidamente com a pista para realmente otimizar os resultados e trazer pontos para casa, que é realmente o que eu preciso agora e de uma maneira segura, digamos assim. Mas eu acho que vendo o ritmo que a gente tinha em Barcelona, que a gente tem que estar confiante sim que a gente pode trazer bons pontos para casa também em Mônaco. Você está ansioso para andar em Mônaco por toda a história, ser um circuito clássico que está ali na Fórmula 1 desde o começo? Não, para você isso não importa muito? Você não tem diferença andar em Mônaco como andar em Bacu, por exemplo? Não, lógico que tem, lógico que tem, não tem como ir para Mônaco e não pensar na história também, então é uma coisa bem legal de se pensar que você está andando em Mônaco, onde todos os pilotos que já existiram, o Senna, todo mundo, o Nick Lauda, todo mundo já andou lá. Então é realmente muito legal, gratificante também, mas acho que a partir do momento que você fecha a viseira, a pista é igual como qualquer outra, você tenta fazer, andar em círculos mais altos possível, basicamente. certo. Bom, Felipe, você, o ano passado, pelo seu desempenho na Fórmula 2 e esse ano, indo para uma equipe maior, você se tornou o grande, digamos, o xodó da torcida brasileira, da imprensa brasileira também, que, você sabe, é uma torcida muito apaixonada, mas também muito passional. como que você lida com isso, isso te motiva mais, te deixa um pouco mais pressionado, ou você é meio Nelson Piquet, que não se importa muito com isso, só se pensa mesmo, foca no seu trabalho e não se importa com o que os outros pensam ou dizem de você? Eu acho que todo piloto tem um pouco disso, de realmente tentar deixar isso de lado e tentar focar no trabalho, mas ao mesmo tempo é impossível de não ver o apoio que a torcida brasileira deu para mim e ainda dá, então eu acho muito legal, eu até quero agradecer a todo mundo que apoia, realmente isso ajuda muito, logicamente acabam cobrando bastante, mas ao mesmo tempo isso é uma coisa que dá para ver que realmente o pessoal acredita que um dia eu posso chegar lá, então realmente é motivador e acho muito legal isso. e falo ali em chegar lá, você, na sua projeção de carreira, você tem um, digamos, um objetivo assim, de, oh, quero estar na Fórmula 1 até 2022, 2023, 2024, o que você pensa com relação a isso? Qual, hoje, a sua meta de conseguir chegar à Fórmula 1? Não tenho uma meta de quando chegar, realmente, acho que a minha meta é chegar e isso independente de quando, mas eu acho que a gente tendo os resultados na Fórmula 2, as oportunidades vão vir, então realmente estou focado 100% no agora, nesse ano, e para trazer bons resultados para mim, para o Brasil, e realmente se Deus quiser ter uma oportunidade. E você acredita, porque assim, hoje a gente tem na Fórmula 1, a gente tem 20 carros e a gente tem ali um terço, um terço desses carros são, digamos, cadeiras cativas, ou seja, independente do resultado que o piloto tiver, a vaga ali é dele. você acha que hoje em dia só o talento basta para conseguir chegar na Fórmula 1 ou é muito mais difícil realmente se não tiver um patrocinador forte por trás, realmente fica muito complicado? Olha, eu acho que para você chegar lá precisa de tudo, precisa de talento, resultado, contato, dinheiro, acho que precisa realizar uma combinação de tudo. Ou você tem muito de um também, ou você tem muito dinheiro, você tem muito talento, ou você tem muito resultado, então acho que se eles chegarem na hora certa, no lugar certo, a oportunidade pode vir, independente dessas coisas que tem muita gente lá que o lugar está certo para eles, então acho que eu não preciso pensar nisso, realmente tem que focar no que eu posso mudar agora e o que eu posso fazer agora. Certo. E você, muita gente questiona, acho que você já deve ter respondido essa pergunta várias vezes, mas a gente tem que perguntar aqui também, muita gente questiona sobre a questão da academia de pilotos, hoje você não está em uma academia de pilotos, que de um lado abre portas, de outro pode não abrir tantas assim, o que você pensa nisso, você acha que realmente estar fora de um programa de academia de pilotos é melhor para a sua carreira ou você pensa em de repente entrar em algum em alguma academia aí no futuro próximo? Olha, eu acho que até agora o que a gente fez de estar realmente entre aspas livre de qualquer academia de pilotos, realmente não procurar entrar em nenhuma, foi o certo, tive livre, consegui entrar na equipe que eu quis, sem política, seja o que for política que tem dentro dessas academias de pilotos, mas eu acho que para entrar na Fórmula 1 hoje em dia, realmente, todos estão entrando, os que não estão trazendo um caminhão de dinheiro, estão realmente entrando com academias de pilotos, então realmente, talvez é o caminho certo de ir, mas isso, eu preciso estar lá dentro, só realmente na hora que precisar entrar numa vaga na Fórmula 1, então realmente, isso, até agora, eu acho que eu fiz o certo de estar livre, sem nenhum comprometimento com nenhuma academia, mas daqui para frente eu acho que pode ser o certo sim de tentar entrar em alguma. Certo, e hoje, tem temporada de Fórmula 2 que você está, quem você vê assim como os pilotos mais fortes, em termos de talento, independente de ter um carro bom ou não, mas quem são os pilotos que você acha que são os mais fortes e também os seus principais adversários na disputa pelo campeonato? Olha, os pilotos mais fortes, eu, também acho, claro, com certeza, mas não, brincadeira, essa parte eu acho que fora, eu acho que tem muitos pilotos fortes ali que estão, como é que eu posso dizer, que já estão muitos anos preparando em categoria de base para chegarem ali e estarem muito fortes, acho que todos que estão andando ali no top 10 tem capacidade para um dia chegar na Fórmula 1, isso dá para ver nas folhas de tempo, os tempos são muito próximos, e realmente dá para ver uma diferença que você sente muito na Fórmula 2, se você está andando ou em primeiro ou em décimo na corrida, todos ali, dá para ver dentro do carro que todo mundo realmente sabe andar, sabe atacar, sabe defender, sabe o que está fazendo ali, então, o grid é extremamente forte e, bom, eu acho que não consigo apontar nomes aqui para quem é concorrente ou não, acho que todos que estão andando ali na frente, digamos, nas quatro melhores equipes, cinco melhores equipes, todos têm realmente capacidade para estar andando ali, então, é difícil apontar nomes nessa categoria. Certo, e para quem, de repente, não acompanha tanto assim, a Fórmula 2, é conhecer um pouco mais o estilo do Felipe Drugo de piloto, você se espelha em algum piloto da Fórmula 1, você, digamos, acha que seu estilo é um pouco parecido com algum piloto da Fórmula 1, seja da atualidade ou do passado? Acredito que não, eu foco muito na parte técnica, eu acho que eu consigo ter sempre um bom entendimento do carro, o que está acontecendo, consigo dar um feedback muito bom para os engenheiros, e isso acho que é meu ponto forte, realmente, além de normalmente eu conseguir bem em classificações e também em corridas, acho que você tendo um bom entendimento do carro, você consegue aplicar isso na classificação em corrida, e eu sou um cara calmo, fora da pista, dentro também, gosto de ser mais técnico do que extintivo, digamos assim, mas ao mesmo tempo você tem que ter o balanço certo, você sendo técnico demais não dá certo, você sendo extintivo demais também não dá certo, acho que você tem que ter um balanço certo, e é isso que eu tento sempre ter, sempre esse é o meu objetivo, e nas corridas também, tento ser agressivo, isso é de mim, eu sempre fui assim, e acho que a maioria dos pilotos que você pode ver na Fórmula 1 não são dessa forma agressivos, então, acho que eu não tenho com quem me comparar na Fórmula 1, mas tem eu, e eu tento sempre melhorar quem eu sou como pessoa e piloto. Legal, legal, eu gosto muito da sua postura, de realmente autoconfiança, muito legal mesmo, muito legal mesmo, parabéns, eu acho, admiro muito isso, admiro muito isso, tenho certeza que quem estiver assistindo a gente também, a grande maioria vai também admirar, porque realmente você parece ser um cara bem centrado e bem confiante no que você faz, e isso um esporte altamente competitivo, altamente, às vezes até cruel, como piloto, é realmente muito bom. Mas eu falei de Fórmula 1, você tem acompanhado a Fórmula 1, acha que esse ano a gente vai ter uma briga pelo título entre Hamilton e Verstappen, e claro, dá o seu palpite para o GP de Portugal, vai ser esse final de semana. Bom, respondendo a primeira pergunta, bom, primeiro de tudo, agradecer, obrigado pelas palavras, é muito legal a ouvir isso de alguém, e bom, sobre o GP, para o resto do ano acredito que o Verstappen vai dar trabalho para o Hamilton, mas no final das contas não tem jeito, acho que a Mercedes ainda está muito na frente, acho que eles realmente, na minha opinião, posso estar completamente errado também, mas acho que realmente eles já estão focando muito em 2022, e por isso eles não tiveram esse passo tanto à frente, até porque mudaram o composto de pneu para esse ano, e realmente quando eles testaram esse pneu ano passado no final do ano eles não gostaram, e até no treino não foram bem por causa disso, mas acho que quando tudo conta eles colocam tudo junto e estão ali brigando à frente, realmente se eles voltarem a focar um pouco esse ano porque estão vendo que estão em dificuldade com a Ed Bull, acho que eles vão crescer mais do que a Ed Bull esse ano, e ir para o GP agora de Portugal, vendo os anos no passado, acho que não vai ser muito diferente não, acho que o Hamlet está ali na frente, Bottas está com dificuldade ali, não sei, mas o Verstappen acho que vai ser bem básico, vai ser o Hamlet primeiro, o segundo o Verstappen, mas tomara, tomara que o estagiário tenha uma boa briga para todo mundo assistir. Eu costumo falar, tomara que os dois batam, o Norris vença e lidere o campeonato, né, Seria? Seria muito... Maldoso, porque eu tenho uma preferência pelo Mário, mas enfim. Felipe, a gente tem ainda praticamente um mês para a etapa de Mônaco, e quais são as atividades que você faz, você vai fazer daqui até lá, e mesmo, o que geralmente você faz nesse intervalo, que esse ano vão ser bem maiores, né, entre etapas? Bom, o que eu vou fazer agora nesse intervalo é basicamente igual a todos os outros, realmente tentar focar na parte física, né, tentar me preparar fisicamente o melhor possível. Também simulador é muito importante, principalmente para Mônaco, com coisas de rua. Eu tenho um simulador aqui em casa, que está aqui do lado, e tem simulador que a equipe usa que é realmente muito mais profissional do que os que a gente tem em casa, né, então nós vamos ter alguns dias de simulador com a equipe antes de Mônaco, e realmente vou tentar focar muito fisicamente também, e mentalmente, acho que é uma parte importante você chegar lá tranquilo, com a cabeça no lugar certo, e focado no que realmente precisa focar, e já ter como é que eu posso explicar a parte do caminho andado realmente na parte psicológica, né, você, principalmente na pista de rua, você tem que saber o que você vai fazer, começar um pouco mais tranquilo, tem que ter esse approach diferente aí para o final de semana de pista de rua. E vão ter mais testes ao longo do ano, golfe, você teve agora em Barcelona ou não? Não, já acabaram todos os testes. Acabaram todos os testes, só mesmo, embora só mesmo as corridas, né. Felipe, e para quem aqui está assistindo a gente e que já tem você como ídolo, ou seja, você já é um ídolo de muita gente aí, piloto, já está na Fórmula 2, já está aí, já tem o seu sucesso na categoria, já é uma referência para pessoas mais jovens, e hoje, aqui, faz um tempo que você não está mais no Brasil, mas você tem ideia assim de um piloto que quer começar aqui no Brasil. Qual é o caminho desse piloto para conseguir, que ele deve, para conseguir chegar aí a ter o sucesso que você chegou? Bom, eu acho que hoje em dia qualquer piloto tem que começar no kart, começando no kart no Brasil, eu acho que o caminho certo é realmente tentar passar a primeira fase ali dos cadetinhos, do kart menor e tal, e realmente aprender o máximo possível com isso, e assim, começar a ter resultados em campeonatos grandes no Brasil, nacionais, e eu acho que infelizmente é assim, mas não tem outro jeito do piloto crescer assim que ele tiver oportunidade e condição, seja financeira ou de qualquer outra forma, tem que vir para a Europa, realmente é onde as coisas acontecem, e então a partir dali é fazer os campeonatos grandes, europeu, mundial, e tudo mais, e depois, assim que ele se sentir pronto, que normalmente acontece na idade de 15, 16, até 17, talvez, pular para a Fórmula 4, acho que esse é o caminho mais lógico de se fazer hoje em dia. E em nenhum momento da sua carreira você pensou, por exemplo, você falou em Europa, em nenhum momento da sua carreira você pensou em, por exemplo, ir para o automobilismo americano, foi sempre europeu, foi seu objetivo, ou chegou em algum momento cogitar essa possibilidade? Não, cogitei, logicamente, antes de ir para a Fórmula 2 agora tinha a opção de ir para os Estados Unidos, mas eu acho que eu já fiz uma corrida nos Estados Unidos também, e por mais que eu goste da mentalidade de lá, de como funcionam as coisas, eu ainda prefiro muito mais os automobilios no europeu, então eu preferi ficar aqui para a Fórmula 2 e realmente é meu foco 100% agora. Legal. Bom, Felipe, para a gente encerrar aqui nosso papo, você falou mais ou menos o caminho para quem sonha em ser piloto, mas além do caminho, assim, para quem está assistindo a gente, para quem quer de repente seguir a carreira, você teria alguma outra, alguma dica, algum conselho, seja para, em termos de comportamento, em termos de quem procurar, enfim, de trilhar o caminho, o que você diria para quem sonha em ser piloto e está começando a caminhar esse sonho? Eu acho que automobilismo, qualquer outro esporte, mas automobilismo por si é um esporte muito técnico, aprendizado é tudo, então ou você ganha ou você aprende, não tem outra coisa aí, decisões, então eu acho que realmente quem quiser começar e seguir nesse rumo, eu acho que tem que ter isso em mente sempre, tentar aprender ao máximo tudo que acontecer, seja das coisas mais simples que acontecem na pista ou fora da pista, as coisas mais complicadas realmente é tudo aprendizado para o dia que você precisar chegar numa categoria antes da Fórmula 1 ou até na Fórmula 1, você ter essa base formada e você ter todas essas informações, toda essa inteligência no automobilismo que realmente é uma coisa que ajuda muitos pilotos depois que chegam lá também, muitos chegam, mas às vezes não tem essa base formada e realmente acho que tentar aprender o máximo possível durante essa caminhada é uma coisa fundamental. e onde o pessoal te acompanha, aí pode acompanhar a sua carreira, suas redes sociais, pode passar aí tudo para o pessoal te acompanhar cada vez mais. minhas redes sociais são bem simples, arroba Felipe Drogovich, Instagram, Twitter, também tem Facebook, mas é o menos, basicamente isso, acho que Felipe Drogovich também tem um site se quiser ler sobre minha carreira lá e tudo mais e notícias, mas principalmente acho que eu coloco mais coisas no Instagram, então quem quiser seguir lá, pode seguir e vou estar sempre atualizando o máximo possível. Show. Bom, e também, o pessoal também acompanha, né, na Band Sports, né, que está transmitindo, né, as corridas da Fórmula 2, e falando isso, você chegou a ver depois alguma transmissão, tem gostado do trabalho que tem sido feito com a categoria aqui no Brasil? Tem, tem gostado muito, acho que eles fizeram um trabalho muito bom, estão fazendo, né, o tempo no ar do automobilismo no Brasil aumentou muito em comparação com a outra emissora que tínhamos, então, acredito que agora, acho que estão muito bem, estão dando atenção para a Fórmula 2, que isso é muito importante, para a Fórmula 3 também, no caso, e para a Fórmula 1 também, né, estão dando muito mais detalhes, como a TV de muitos outros lugares, né, que às vezes tem, em muitos países tem a Sky e Fórmula 1 mesmo, né, então, é um canal só de Fórmula 1, e Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, então, acho muito importante isso que eles estão fazendo, dando apoio muito mais, é uma coisa que os pilotos agradecem, né, realmente, por, não só por visibilidade, mas, para usar essa visibilidade, para achar patrocínios e tudo mais, que é uma coisa que está difícil hoje em dia, mas isso ajuda muito, com certeza, então, está fazendo um bom trabalho. certo, Felipe, muito obrigado, por ter aceitado aqui o nosso convite, as portas estão abertas aí, sempre que você quiser voltar aqui, bater um papo com a gente, falar mais, sobre sua carreira, sobre as suas vitórias, que com certeza virão, esse ano, e te desejo aí, todo sucesso, que você consiga ter o caminho aí, da melhor forma possível, e possa trazer, realmente, muitas alegrias aí, para nós, fãs, torcedores, tanto na Fórmula 2, quanto na Fórmula 1, e, ou, qualquer, qualquer categoria que você, que você vai disputar. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu, obrigado de verdade, por bater esse papo aí, pelas palavras e tudo mais. Obrigado a todo mundo que assiste, todo mundo que apoia, realmente é muito importante, e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí, de bater um papo com você, foi muito legal, e, se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer bons resultados aí, para a gente, eu vou, estar focando 100%, como eu sempre fiz, não vou, acho que mudar muito do meu, é, o meu jeito, só tentar focar o máximo possível, aprender o máximo possível, e, e colocar tudo isso em prática na pista, que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É isso aí, muito obrigado, muito obrigado você também, que nos assistiu, semana que vem a gente volta, com o nosso, nosso quadro de entrevistas, vamos entrevistar, Wilson Fittipaldi Jr., e é isso, ficamos por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, valeu, muito obrigado, até o próximo, e tchau.